Bem-vindos, Zabudog Nerd! A gente foi conferir o terceiro dia da 8h30 festa do cinema italiano. Então a gente vai fazer uma análise sem spoilers desses filmes. Fica ligado aí! Pra quem quiser saber um pouco mais sobre a 8h30 festa do cinema italiano, é só conferir um vídeo que a gente preparou sobre o evento, e o link tá na descrição. Bom, quem quiser conferir também a parte 1 e a parte 2, a gente também deixou os links aqui na descrição. E nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 3 filmes. É o Fortunata, o Garota na Névoa e Uma Questão Pessoal. Bom, e sobre o filme Fortunata, ele é um filme bem gostoso de assistir, só assim, o roteiro ele é bastante previsível, ele não tem muitas surpresas e ele vai dando muitas pistas do que vai rolar adiante. E aqui a gente vê a jornada de uma mulher que luta sozinha pra criar a filha dela, e ao mesmo tempo ela tem que lidar com o orçamento doméstico, tem que tocar o trabalho dela, suportar o ex-marido. E essa é uma história bem forte, né? Ela é uma mulher que vai batalhando dia a dia, ela se entrega às paixões, ela se entrega pro trabalho, pra filha, lá pro relacionamento que ela tem. Então ela vai realmente lutando, lutando, e a gente vai acompanhando isso no filme. É, mas não é um tipo de filme, assim, muito inovador, né? Tem até alguns clichês, assim, desse gênero de filme. Mas os personagens, eles são interessantes, né? Tem, por exemplo, uma relação ali que se forma de um casal, que inclusive tem uma química bem interessante, né? E quem tá assistindo realmente se envolve com essa relação. E as atuações também estão muito boas. A Jasmine Trinca, que faz, a Fortunata, realmente tá muito bem no papel, ela convence bastante. A gente acaba comprando essa luta, sofrimento dela no filme. É o Stefano Acorsi, que também trabalhou no Made in Italy, né? Ele tá muito bem nesse filme, ele mostra um lado mais carismático aqui, né? E o Eduardo Pesci também, que já tinha feito Dogman, que já era um personagem bem perturbador, nesse aqui também ele faz um personagem terrível, que é o ex-marido da Fortunata. O Alessandro Borghi também tá muito bem no papel. E a menina que faz a criança também, ela tá muito bem num papel, que eu acho que até é um papel difícil pra uma criança, porque envolve uma intensidade emocional bem grande. E aqui ela se sai super bem também, né? E a direção do Sérgio Castelito também tá muito legal. Acho que umas tomadas muito interessantes. Tem umas tomadas contínuas, umas tomadas aéreas que ficaram bem legais. É, a trilha sonora, eu gostei desse filme. A trilha tá bem legal. E a fotografia também tá bem interessante, né? É, e a ambientação ali do bairro também nos dá uma ideia bem clara da vida difícil que ela leva, e de luta realmente, passando o dia a dia com sufoco, né? Pô, a nossa nota final pro filme Fortunata é 3. Aí sobre o filme A Garota na Névoa. Esse filme é bem original. Ele conta a história do desaparecimento de uma menina, e da investigação pra saber o que que aconteceu, e quem que é o responsável, né? Eu curti que é um filme com umas reviravoltas ali, bem criativas e bem interessantes, né? Parece ter sido um roteiro bem pensado, né? É, e a gente fica preso nessa história, porque assim, tem muitas peças que a gente vai descobrindo pra montar esse quebra-cabeça. Então a gente fica realmente muito conectado com o filme. E o elenco do filme tá bem bom também, né? O Tony Servilo, que faz o investigador ali, ele mostra bastante a atenção daquele papel dele, e ao mesmo tempo ele tem que investigar, lidar com os moradores daquela cidadezinha, lidar com a imprensa também, né? E o Alessio Boni também tá super bem ali. Ele é o professor, então ele passa o tempo inteiro aquela ambivalência, a gente em alguns momentos gosta, tem outros não, que a gente não sabe bem o papel dele na história real, então a gente fica bem doido pra saber o que vai rolar com esse personagem. E esse filme conta também com Jean Reno, que é um ator famoso, e ele nos traz aqui um personagem bem interessante, que aliás tem um papel bem curioso aqui na história. E a trilha sonora tá muito boa, inclusive tem uma música brasileira do Paulinho da Viola, que é interpretada pela Bette Carvalho. E aliás, é uma música que ela toca em alguns momentos bem marcantes da história, né? E a montagem tá ótima, né? Em ritmo de thriller, então a gente fica assim na ponta da cadeira. E o diretor, ele fica brincando com a dúvida dos personagens, e com quem tá assistindo, porque a gente fica o tempo inteiro duvidando deles também. É, a fotografia ajuda bastante nisso, né? O filme é a garota na névoa, então a fotografia, ela é muito marcada pela névoa, e a névoa também nos traz essa questão da incerteza da cidade ali, do que que tá acontecendo, de quem é que é o responsável por aquilo ali. Então a fotografia dialoga bastante com esse sentido do filme, né? É, tirando o fato de que a gente acaba não se afeiçoando muito a nenhum personagem, até porque a gente fica duvidando deles o tempo inteiro. Então isso é um ponto, assim, mais ou menos, mas isso não apaga o brilho do filme. É, então a nossa nota pro filme A Garota na Névoa é 4. E sobre o filme, uma questão pessoal? Esse filme, ele é baseado num livro do Beppe Fenolli, que aliás é um dos clássicos da literatura italiana, que é o livro Una Questione Privata, né? E nesse livro, o que que a gente vê, né? A gente vê a ambientação da época da resistência italiana, na época da Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente tem a história do Milton, que ele fica dividido entre a guerra, a luta ali com os companheiros dele, o amor da Fúlvia, né? E também a amizade, né? Fala muito sobre esses dilemas da vida do Milton. E esse filme em si, mesmo tendo 1h20min, ele é bem lento. Ele é um filme que, em algumas cenas, ele parece muito montadinho, assim. Parece que falta emoção e parece que falta densidade de roteiro e de personagens. É, e tendo sido baseado num livro, que fala sobre as relações humanas e sobre a densidade dessas relações, eu acho que eu esperava muito mais um desenvolvimento dos personagens, um aprofundamento das motivações desses personagens, justamente pra tratar dessas relações humanas, né? É, acho que a gente não compra o romance em momento nenhum. E numa retratação de um momento tão importante pra Itália, a gente mal sente a tensão e a importância da guerra nesse filme, né? É, a própria retratação da guerra não nos passa um realismo aqui no filme. Até numa cena de um telefonema, assim, a gente diz, nossa, não ficou bem nesse filme, ficou muito montado. Até numa cena de um teatro, por exemplo, poderia funcionar bem, mas pro filme ficou horrível. É, apesar disso, a fotografia da guerra em si tá bonita, né? Acho que o visual do filme tá bem interessante por ser um filme de guerra, mas acaba não compensando os problemas do filme. É, realmente, pra um filme tão curto, ter tanta lentidão e repetição, assim, de assuntos e cenas, realmente não funciona bem. E a gente tem também atuações que não acompanham a profundidade dos personagens aqui, que são baseados num livro, né? E a gente acaba tendo também um final que não coroa uma história épica, que é essa história da resistência italiana. Então, por isso, a nossa nota pro filme Uma Questão Pessoal é 2. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Pra lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!